e aí pessoal aqui é pedro do canal pedro rtl vou mostrar aqui as funções do camais né pra você que estiver interessado em comprar esse carro ou que comprou e não sabe ainda como manusear todas as funções dele aí como utilizar né eu vou mostrar que agora na prática bom bom começando começando pela chave né e aí nesse símbolo vermelho ea gente ativa o alerta dele né isso serve pra que pra a gente encontrar o veículo um estacionamento muito grande tá certo então vamos usar essa função aqui não basta só um toque tal pressionou e aí ele dá o alarme né e acende as luzes fica buzinando e acendendo as luzes aí o alerta beleza então uma função muito bacana pra quem encostou aí em estacionamento grande e perdeu a noção da localização do carro beleza nem daqui na chave tem a função um pouquinho mais acima que é a função abrir porta-malas tá é perceba que tem aí duas vezes você dá dois toques vamos lá vou dar dois toques aqui ó já abriu a mala aqui ó perceba que está aberta aqui a mala fechou a mala para fechar e só bom e as outras funções da chave é comum né igual os outros carros aí você aqui destrava né trava destrava e aqui a chave a chave para a ignição ligar o veículo né então o veículo está fechado tá travado né vamos destravar aqui passando aqui ó já destravou ao destravar o camais ele acende as lanternas traseiras e dianteiras tá aqui não está dando para ver porque ele tá é num horário é que as luzes elas não se destacam mas ela passa aí uma olá também tá acesa ali ela passa um tempo acesa tá certo pra facilitar é se o seu veículo tiver num local escuro escuro tá certo então ele fica acesa aí um tempo vamos entrar aqui no interior do camais como eu falei aqui essa versão top do camais né o 1.5 o sql esse carro aqui é 2015 mas está muito bem conservado bom pessoal eu estou aqui não é pra mostrar o carro né tem vários vídeos aí aqui mostrando o desempenho do camais mostrando a qualidade do carro os pontos positivos né os pontos negativos como todo carro tem e eu só digo o seguinte que eu sou um usuário que estou assim muito satisfeito com o veículo tá não me arrependi de jeito nenhum ter comprado esse carro é um carro super econômico fazendo um comentário breve né e ou assim muito satisfeito mesmo começando aqui pelas portas aqui na porta do motorista tem os controles do dos vidros os vidros os quatro vidros são elétricos no acionamento elétrico e aqui ó é a gente pode travar todos os vidros ou seja quem está atrás não vai conseguir acionar os vidros nem para cima nem para baixo tá vai neutralizar os botões das portas de trás por segurança né caso de criança e o motorista aqui tem um controle total tá certo bom pra baixar os vidros é só pressionar o botão para baixo tá ele baixa o vidro e para levantar é tem uma cavazinha aqui ó você dá um toquezinho pra cima e ele levanta suspende os vidros tá certo tanto para os botões de trás como para os barulho da frente aqui tá bom bom vindo um pouquinho mais pra cá tem aqui ó tem aqui os comandos de luz né e nesse ponto aqui ele está desligado tá esse sinalzinho aqui ó representa o farol de neblina que o pessoal chama também no popular como farol de neblina e ele só será ativado se o farol tiver ligado pelo menos nesse estágio aqui tá certo nesse estágio as luzes do farol não estão ligadas tá certo aí tá só na lanterna que o pessoal chama né são aquelas luzes bom para mostrar melhor eu vou desligar e vou ligar o carro porque só funciona se o carro tiver ligado é claro um detalhe pessoal esse carro só liga só dá partida se pisar na embreagem ok vou desligar aqui o ar condicionado dele ele só liga na partida se pisar na embreagem certo então se eu tentar ligar aqui ó é pisa pisar na embreagem olha lá ele está mostrando aí ó pisar na embreagem senão não liga beleza então vou pisar na embreagem e não precisa botar força para girar a chave que ele é bem sensível e pega rápido bom então o carro está ligado eu vou desligar que não é necessário ele ficar ligado vou desligar e vou deixar somente a chave ligada beleza então vamos voltar aqui nos comandos de farol então eu vou girar aqui ó acendeu lá tá vendo no quadro eu girei pra cá ele acendeu aqui as luzes do quadro e perceba que ali ele está mostrando somente o sinal da luz lanterna são aquelas quatro luzes e não é farol são luzes de lanterna beleza agora eu vou pressionar aqui ó aqui no farol de neblina pressionei perceba que apareceu o símbolo do farol de neblina vou desligar apagou ali o sinal de neblina do farol de neblina liguei tá acesinho então você vai saber quando o farol de neblina estiver ligado por esse sinal aí beleza bom eu girando um pouco mais para frente aí aqui sim o farol está aceso os faróis né onde é que eu alterno de farol baixo para farol alto é aqui nesse manete aqui ó se eu colocar para trás aí ele acendeu o farol alto se eu der outro toque ele vai para farol baixo que pra cá é risca esquerda risca direita né bom isso aí são funções básicas essas outras não vou mostrar porque bom outra coisa aqui do camais ele tem essa manete aqui ó ele você pode controlar aqui a velocidade da velocidade do limpador certo se você aumentar o limpador vai girar mais rápido tem quatro estágios eu deixo aqui nesse tá e para acionar é só colocar para cima né ou então pressionando aqui para baixo essa parte aqui ele vai borrifar água aí no no para-brisa e o limpador vai entrar para limpar o para-brisa certo bem simples também bom e agora vamos para o câmbio do camais o câmbio do camais é primeira para frente né quem é acostumado a dirigir aí não tem dificuldade primeiro para cima segunda terceira aqui no meio quarta né que eu queria ir quinta tem quinta até quinta marcha eu queria mostrar aqui é o seguinte a ré dele né então a ré do camais é tocando para a direita e puxando para trás beleza olha lá você faz o movimento para a direita e ao mesmo tempo puxa para trás tá engatado aqui a ré juntamente com a ré ele vai exibir aqui o sinal sonoro de ré quando o veículo se aproximar de algum obstáculo então vou ligar aqui ó colocar ré ele já acionou lá o sinal sonoro de ré e se eu me aproximar que ele vai dar um aviso e vai contar quantos metros eu estou a traseira do carro estado obstáculo certo então quando ele se aproximar de zero tiver um ou zero é o limite que você deve parar ainda tem um espaço aí coisa de meio metro mas já é momento de parar beleza bom pessoal agora vamos aqui para o ar condicionado do carro né para ligar é só girar aqui para o nível que você quer é um ar condicionado muito eficiente né gela bastante é muito bom esse ar condicionado aqui no nível 1 ele já atende o suficiente ele atende um suficientemente fica num clima muito bacana bom aqui nessa parte azul é o é o ar frio e essa vermelha ar quente para quem tá aí na região sul não é muito frio e no nordeste é o azulzinho aqui o tempo todo né bom é o ar vai estar ligado quando isso aqui tiver aceso né aquele tá só no ventilador agora sim tá no ar condicionado né aqui é indicando que o ar vai girar dentro do carro tá certo ou seja ele não vai estar buscando o ar ele vai estar renovando o ar né o ar que tá dentro do carro mas em vez em quando é bom você desligar isso aqui para ele dar uma renovada né puxar o ar de fora e jogar para dentro e aí depois você liga aqui tá mas o normal é deixar aqui com bem simples também aqui em cima nós temos aqui o controle de das luzes interior né você tocando aqui ele vai acender a luz é com um tempo ele vai apagar essas luzes aí tá certo você pode deixar aqui ó no estágio do meio é se você deixar no estágio do meio quando você abrir a porta ele vai acender a luz eu não sei se é nesse estágio ou se é nesse aqui ó não não é nesse não é aqui mesmo é no estágio do meio quando você abre a porta aí ele acende a luz tá quando você fecha a porta ele passa um tempinho acesa e depois apaga a luz tá bom aqui essa luz aqui da direita do passageiro tá e aqui é a luz que vai clarear aqui a parte do motorista bom os controles os controles de retrovisor é manual mesmo né você ajusta aqui colocando para cima para baixo manual mesmo não é elétrico mas é bem prático bem fácil de fazer tem aqui os comandos do volante multimídia né depois eu vou mostrar como usar o multimídia desse carro que é muito bacana tem até comando de voz né só dá uma prévia que você baixa o volume do som em cima aumenta aqui volta a música seleciona a música a próxima música é bem simples de usar também e aqui nesse botão do meio você aciona comando de voz vou ligar aqui o multimídia para ligar só pressionar esse botão ele está ligado no usb porém eu coloquei no volume zero para não dar direitos autorais aqui tá mas é uma vez ele estando ligado aqui não precisa você ficar ligando desligando tá quando você desliga a chave do carro né e sai do carro quando você trava automaticamente ele vai desligar o som mesmo que você não trave minutos depois segundos depois ele vai desligar o multimídia automaticamente tá para economizar bateria ah tá outra coisa que eu esquecendo também é são essas duas opções aqui ó é de trava das portas tá mesmo eu estando aqui ó com o carro parado seu toca aqui ele trava o carro vocês ouviram o barulho ele trava o carro todas as quatro portas e quem tá fora não consegue entrar e aqui eu consigo destravar bom então automaticamente quando o carro atingir aí 25 quilômetros aproximadamente ele trava automaticamente por segurança tá bom o multimídia eu achei muito bacana no filme desse carro aqui ele está ligado no usb tá aqui eu vou mostrar que a parte usb tá aqui é um pendrive curtinho pequenininho que eu comprei 16 gigas para colocar a música cabe bastante músicas aqui e aqui ele tem a entrada de fone de ouvido né entrada usb aqui a gente pode usar um carregador de celular né eu comprei um kitzinho de carregador de celular coloca aqui e coloca no celular e ele vai funcionar de boa enquanto eu estou andando viajando ele está carregando o celular eu vou só mostrar aqui o comando de voz nesse multimídia e as outras funções ficam mas não vai dar para mostrar nesse vídeo certo porque senão o vídeo vai ficar muito longo já tá com 22 minutos aqui as outras funções todos os controles aqui do multimídia eu vou mostrar no próximo vídeo vou só mostrar mostrar aqui a função do comando de voz né que a gente ó pressionando aqui nesse botão do meio por favor diga um comando usb usb por favor diga um comando bom ele tá tocando uma música agora aí tô com um áudio aqui baixo é uma qualidade de áudio muito boa aqui do camais né e que eu vou mostrar como você ajustar algumas coisas aí no próximo vídeo né o equalizador dele e outras coisas aí mais bom aqui também você faz chamadas telefônicas sem precisar de pegar no seu telefone né você vai sincronizar via bluetooth seu telefone com o multimídia e através desse botão aqui você pode fazer chamadas né por favor diga um comando telefone no momento o telefone não está conectado o sim que está tentando se conectar com o telefone previamente sincronizado isso aí pessoal é meu telefone não está conectado via bluetooth eu vou mostrar como conectar via bluetooth e que você pode explorar todas as funções na aqui do multimídia tá bom tá eu esquecendo também aqui um detalhezinho aqui nessa aqui à esquerda tem a opção de abrir a mala tá tocando aqui ele abre a mala automaticamente se você prestar a descer do veículo usar a função da chave né e mostra aqui embaixo também ó eu abri a porta e ele tá dando um alerta aqui porque porque o farol tá ligado aqui eu esqueci ó aí ele deixa ligado é só desligar que para tá bom outra opção que tem aqui nunca mais é o abridor da tampa do combustível que fica aqui aqui né na frente da cadeira do motorista pressionar para cima que ele vai abrir a tampa do combustível beleza ou para abrir o capô você vai puxar aqui você vai puxar aqui ele vai abrir o capô tá bom e para finalizar esse vídeo pessoal aqui ó só falta mostrar dois comandos aqui né não sei se tá dando para ver aí mas aqui eu posso regular a altura do banco tá se eu puxar aqui ó vou colocar o banco para baixo ele vai baixar o banco altura do banco e esse um pouquinho mais atrás isso aqui um pouquinho mais atrás ele arreia o banco tá são esses dois comandos que faltava mostrar aqui no K mais SEL tá e no próximo vídeo eu vou falar especificamente do multimídia dos comandos multimídia tá bom bom o volante do K mais é elétrico ele tá assim ó é muito difícil você enrolar o veículo você manusear o volante mas quando você liga o veículo fica leve muito leve mesmo é um dos volantes melhores que eu já usei em carro é isso aqui que é o volante elétrico direção elétrico tá bom então vou ficando por aqui espero que você tenha gostado desse vídeo né valeu até a próxima tchau e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.